E aí, gente, beleza? Aqui é o Daniel Sherman, do curso de guitarra online. Eu quero mostrar um acorde que todo mundo tem dúvida em termos de desenho mesmo, de como fazer, que é o acorde sus4. Então, tem um desenho que tu podes usar que vai ser coringa pra ti a hora que quiser, né? Então, por exemplo, tu vai e enxerga ali um ré sus4, né? Não vou entrar em detalhes aqui do que é o sus4, tá? Mas, por exemplo, o ré sus4, tu vai fazer simplesmente uma pestana na quinta casa, da quinta corda pra baixo, ó. Só isso, ó. Aí, por exemplo, dó sus4. Tu vens aqui, ó, procura a tônica dó. Pode usar dessa forma. Fá sus4. Cadê o fá? Acha o fá aqui, ó. E faz a pestaninha. Fá sus4. Sol sus4. Pegou o sol aqui, já era, ó. Quer ver um bem fácil, que é bem bacana? O lá sus4. Poderia vir pra cá. Mas isso aqui, ó, é simplesmente fazer isso aqui. Tá sacando? Então, fica aí essa dica de si sus4, ó. Pra fechar, a jogada é dó, dé, mi, fá, sol, lá e si sus4. Beleza? Então, fica aí essa dica bem bacana. E espero que tenha gostado. Assina o canal, tá legal? E ativa o sininho de notificações e conheça o curso de guitarra online. O link tá aqui na descrição, aqui embaixo. É isso aí. Um abraço e até o próximo vídeo.